O Olhar Digital está publicando uma série de reportagens sobre construções icônicas do mundo. São duas matérias especiais por semana, com verdadeiros megaprojetos que estarão para sempre na história da humanidade. Já falamos aqui sobre o Palme Jumeira em Dubai, sobre o Lincoln Tunnel nos Estados Unidos, a ponte Rio-Niterói, aqui no Brasil, e a usina hidrelétrica de Itaipu, e também sobre o túnel Seikan, no Japão. E hoje, vamos até a cidade mais glamourosa dos Estados Unidos, para conhecer de perto a Sphere. Vamos ver. Las Vegas já era impressionante e ficou ainda mais depois da inauguração da Sphere no ano passado. A construção é uma esfera gigante que se tornou o novo ícone da cidade. Ela fica próxima à famosa Strip, de Las Vegas, e serve não apenas como um marco da arquitetura e do design, mas também como uma experiência única de entretenimento. Com 112 metros de altura e 157 de largura, ela é a maior estrutura esférica do mundo, superando até o Big Bang e a Estátua da Liberdade em altura. No entanto, engana-se quem pensa que ela é só um projeto arquitetônico com toques faraônicos. A Sphere também oferece uma experiência sensorial exclusiva, com shows e outros eventos no interior. O U2, por exemplo, já fez uma temporada por lá. Quando a Fórmula 1 correu o GP de Las Vegas, a Sphere também mostrou cenas especiais em homenagem à competição. É justamente a fusão de arquitetura, design e tecnologia que torna esse mega projeto impressionante. Por fora, a esfera gigante é composta por uma tela de LED de alta resolução com mais de 54 mil metros quadrados, o que equivale a cerca de oito campos de futebol. Já no interior, os visitantes são recebidos por um robô humanoide, que serve como guia, e podem se sentar nos mais de 5 mil assentos que funcionam em sincronia com os shows ou os filmes. Além disso, a experiência acústica é toda planejada, com mais de 167 mil alto-falantes espalhados. Para melhorar, a Sphere ainda é ecológica, com o consumo de energia eficiente e gestão consciente de resíduos. Agora, a Sphere está estudando formas de usar energia renovável para alimentar a operação. Se você gostou desse mega projeto, espere para conhecer o de quinta-feira. Nós vamos falar sobre a ponte Hong Kong-Zuhai-Makau, a ponte marítima mais extensa do mundo, que liga três regiões chinesas. Não perca! E quando falamos do desenvolvimento de carros voadores, como são popularmente conhecidos os Evitols, tudo indica que os trabalhos estão literalmente voando baixo. Um dos exemplos nesse sentido vem lá da China, e tem como objetivo voos seguros em ambiente urbano. O avançado Evitol X2, da chinesa Xpeng Aerort, completou o primeiro voo de baixa altitude em um distrito comercial no sul de Guangzhou, na China. Ele é uma das maiores apostas da empresa no segmento dos chamados carros voadores, como são conhecidos popularmente esses veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical. Conforme explica a subsidiária da Xpeng, o teste teve como objetivo demonstrar a capacidade da novidade para voar em ambientes urbanos complexos, tanto para serviços de táxi aéreo de rotina, quanto para turismo. Conforme divulgado pela companhia, o voo permitiu mais coletas de dados sobre futuros cenários de operação em baixa altitude, algo que se soma aos testes já realizados em ambientes menos movimentados e mais distantes do solo. Os desenvolvedores querem que o X2 tenha pelo menos 5 mil quilômetros de voo antes de ser colocado à venda no mercado. Ele foi anunciado em julho de 2021 e pesa 360 quilos. Em relação à capacidade de carga, o limite é de 560 quilos. Com velocidade máxima de 130 quilômetros por hora e autonomia de 35 minutos no ar, entre um carregamento e outro, o carro voador da Xpeng ainda conta com o planejamento autônomo de voo a partir de sensores, monitoramento do solo e pouso automático. Legenda por Sônia Ruberti